Vamos começar o nosso giro porque a nossa primeira notícia vem de Martinho Campos, a cidade boa. Mais uma explosão de caixa eletrônico que acordou parte da cidade hoje durante a madrugada. O alvo foi a Caixa Econômica Federal. A Isabela Melano e o Felipe Valvede foram lá para contar para a gente essa história. Vamos ver. As imagens parecem até uma reprise. São sempre do mesmo jeito. Forro de gesso no chão, equipamentos revirados, vidros estilhaçados e envelopes de depósito para todo lado. Desta vez, a explosão foi tão forte que até mesmo a porta giratória, que fica bem distante dos caixas eletrônicos, foi destruída. A explosão aconteceu por volta de 13h20 da madrugada. São quatro caixas eletrônicos na agência e um deles foi alvo da explosão. De acordo com a polícia militar, três homens chegaram em um corola prata. Dois deles saíram e entraram na agência. Eles usaram um pé de cabra para abrir o caixa e colocar os explosivos. Os suspeitos ainda não foram identificados e não se sabe o valor roubado. Começamos um acompanhamento, procurando o veículo, porém sem êxito. Mas fizemos cerco nas cidades vizinhas e até o momento estamos à procura. A polícia federal esteve no banco para fazer a perícia, já que se trata de uma agência do governo. O que a gente verificou aqui é que teve a explosão de um caixa eletrônico da agência, que apesar de ter sido só um, causou todo esse dano aí, que a gente consegue observar. E aparentemente foram roubadas algumas cédulas mesmo que estavam disponíveis nesse caixa de autoatendimento. Esta foi a segunda explosão de caixas eletrônicos na cidade. A primeira foi em junho deste ano no Banco do Brasil. Os moradores pedem mais segurança. Está falta de segurança, né? Da polícia mesmo, né? A falta de segurança. Não me sinto segura, inclusive no Natal, nós passamos quietos em casa por esse motivo mesmo. Perigo de assalto, porque aqui está muito perigoso. Todo lugar está perigoso, né? Ô meu caro Rafael, volta pra mim na imagem do outro entrevistado, do primeiro, por favor, e congela ela. Quando estiver no ponto você me fala, porque eu vi algo interessante. Primeiro o Banco do Brasil, depois o Caixa Econômica Federal, estão explodindo tudo. Daqui a pouco é o Banco da Praça. Da Praça não pode, senão o Carlos Alberto, né? Vai ficar... Deixa eu ver. Aí. Prestou atenção? Viu algo diferente nessa imagem? O senhor dando entrevista, comerciante lá da cidade de Martinho Campos. Agora, vamos fazer assim, ó. Tira aqui o rosto dele, lá atrás. Todo mundo corre perigo. Aqui está falando da dengue, mas nós corremos perigo também, né? Na cidade, com explosões de caixas eletrônicos, explosões até o banco, né? Até correio, assalto, lotérica, caixa eletrônico e por aí vai. É difícil? É difícil. Foi se o tempo que é difícil era apenas um prédio, né? Aquela coisa toda. Hoje está mais complicado. Não gostou, não? É porque não tem nada que falar mesmo de um negócio desse. Isso é uma porcaria, entendeu? Isso é uma porcaria. Ah, vou te falar um negócio, viu?